Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje o vídeo é especial de ano novo. Meninas, na verdade eu vou deixar essa dica pra vocês. Eu gostei tanto dessa maquiagem que eu não acho que ela seja só pra ano novo, né? Mas como é ano novo, então a dica é pra ano novo, lógico, né? Bom, a maquiagem de hoje é uma maquiagem assim muito expressiva, um olhar muito tudo, tá? Um olho com bastante preto, prata e também com azul, tá? É uma maquiagem assim que, nossa, eu acho que o prata ele representa pra mim a questão do ano novo, virada de ano, ano novo e tal. Então por isso que eu quis colocar o prata, tá? Mas se você não gosta de alguma das cores que eu usei, não tem todos os produtos, não fique preocupada, use com aquilo que você tem em casa. O que mais se aproxima da maquiagem que eu usei, do produto que eu usei, que vai dar muito certo, tá? Ah, o batom, eu quis deixar um batom assim, um batom bem alegre, um batom bem frio, porque eu acho que combina muito com o prata, eu acho que fica lindo, tá? Mas se você não gosta, acha que não combina pra você, então coloca uma cor assim mais, por exemplo, um nude ou até um coralzinho, sabe? Eu acho que ficaria bem legal, mas de preferência tons mais frios, tá bom? Então essa é a maquiagem de hoje, eu espero que vocês gostem. Esse é o nosso último videozinho antes, né, do novo ano e desde já eu quero agradecer muito a cada uma de vocês que está inscrito aqui. Seja você minha leitora ou meu leitor, que me acompanha no blog, que está inscrito aqui no canal. Graças a vocês o canal tem crescido muito, eu estou muito feliz, estou muito grata a vocês. Espero que vocês continuem sempre aqui comigo e eu só tenho a agradecer. Então pra esse último video, nada mais especial do que uma maquiagem assim poderosa, uma maquiagem glamurosa, um olho bem expressivo pra você passar aí o seu ano novo perto de, ou seja, da sua família, ou com o seu amor, ou com amigos, enfim, pra você aproveitar bastante. É lógico que essa dica você pode usar também em outras, em uma festa, numa formatura, mas ficou um vídeo especial pra ano novo, tá bom? Eu sei que eu tô deixando o vídeo um pouquinho em cima da hora, mas, gente, nossa, tá uma loucura, minha vida, eu preciso me organizar melhor. Mas eu acho que também ninguém escolhe a maquiagem tão, tão antecipada assim, tão, né? Tá aí pra vocês a maquiagem de hoje, espero que vocês gostem. E vamos lá conferir o passo a passo pra essa make super tudo pra ano novo. Ó, meninas, eu vou começar então a aplicar um fixador de sombras. Esse daqui é da NYX, a cor dele é ESB03, vou aplicar em toda a pálpebra. Seguida eu vou pegar a sombra marrone, que é a sombra da Kindis Berenice, e vou pegar o pincel E35 da Sigma, vou pegar um pouquinho assim, e vou aplicar aqui no meu côncavo, ó, pra poder fazer um degradêzinho aqui e criar uma profundidadezinha. Aplica só aqui, ó, no côncavo mesmo, não vou aplicar aqui na pálpebra móvel, vou aplicar só nesse meu ossinho aqui, em sentido de vai e vem. Meninas, antes que eu esqueça, eu vou pegar um pedacinho de durex e vou colocar aqui no meu olho pra poder fazer essa marcação aqui, ó, ficar bem certinha e bem definida. Então eu vou aplicar aqui. Com uma sombra mais cintilante da paleta da Sigma, da paleta Paris, e um pincel, o E55, eu vou depositar um pouquinho aqui abaixo da sobrancelha pra iluminar aqui. E aí eu volto com o pincelzinho, dando uma esfumadinha, só pra não ficar uma marcação assim, sabe? Ficar uma divisão. Então, pra isso. Agora eu vou usar um pincel de lápis, esse é o Prats, ele é da, quem disse, Berenice. Ele é bem prata. E eu vou aplicar ele só aqui no cantinho, assim, ó, dando batidinhas com o próprio pincel. E até onde que eu vou aplicar ele? Eu vou aplicar ele até um pouquinho mais da metade do meu olho, não vou passar disso. E também não vou sair lá em cima no cônca. Eu vou aplicar só mesmo aqui na pálpebra móvel. Meninas, agora eu vou usar essa sombra prata, da paleta Electric, da Urban Decay, com um pincelzinho assim, ó, mais compridinho, mas aí você pode aplicar qualquer outro pincel que você tem em casa. Gente, eu tô louca pra fazer várias maquiagens com essa paleta pra vocês. Em breve eu vou fazer muitas maquiagens, porque ela é muito top. Tô amando essa paletinha. Então aí eu vou depositar em cima dessa sombra prata, ó. Dando batidinhas, não esfrega não, tá? Com essa sombra aqui, ó, super azul, da paleta da Caterine Hill, e um pincelzinho menor, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma batidinha, tirar o excesso, ó, como vocês podem ver. E aí eu vou depositar aonde terminou essa sombra prata. Então, ó, eu venho aqui e faço assim. Ela é muito pigmentada, então vocês vão ver que não precisa ter muito esforço, se caso você estiver usando a mesma paleta, é lógico, né? Senão você pode usar uma outra sombra azul sua e vai depositando, depositando, até você dar a intensidade que você quer. Agora com a mesma paleta, eu vou usar essa preta aqui e um outro pincel parecidinho, tá? Tirar o excesso também. Pra não sujar sua mão, você pode fazer esse mesmo processo de tirar o excesso com um papelzinho, com uma toalhinha, tá? Fica mais fácil pra você aí. E aí eu vou depositar aonde terminou o azul. Então agora o que eu faço? Vou pegar um pincel bem fininho, de preferência um pincel que seja bem pequeno, a não ser que seu côncavo, seu olho seja muito grande, sabe? Mas mesmo o meu sendo grande, eu quis pegar um pincel bem pequenininho. Então esse aqui é o E36 da Sigma. E aí você começa a esfumar essa sombra com a mão bem devagarzinha, bem leve. Você vai começar a esfumar e vai sempre trazendo um pouquinho com a mão bem devagar e superficial pra cima do prata. Na verdade não é pra cima. Você vai trazer no côncavo, sabe? Brincando de vai e vem. Então você faz esse movimento aqui, ó. Vai e vem. Vai e vem. Tá? Esse é o movimento que vocês vão fazer e depois vai puxando um pouquinho pra cá. Pega o pincel mesmo e dá batidinha em cima do azul pra começar a deixar ele bem esfumadinho. Sempre vou puxar ele em sentido rabinho, assim, ó. Porque eu quero dar esse efeito mais gatinho aqui, tá? Com outro pincel, esse daqui é o E45 da Sigma, ele tem uma pontinha bem aqui, ó, bem pequenininha. Vou pegar a mesma sombra preta e vou depositar aqui nesse cantinho e fazer o mesmo esfumado pra deixar esse cantinho bem pretinho mesmo, bem expressivo, sabe? Então é isso que eu quero. Pra quebrar um pouquinho essa marcação, ó, preta, eu vou pegar um outro pincel de preferência que esteja mais limpo. Esse daqui, ele é o W905 da Macrylan. Ele tem uma pontinha bem gordinha. Vou limpar ele aqui embaixo num paninho, tá? E aí eu vou fazer assim, ó, dar mais uma esfumadinha com a mão bem superficial pra tirar essa marcação. Agora eu vou pegar de novo a sombra marrone da quem disse Berenice e vou fazer aqui, ó, vou passar ela aonde terminou esse preto com a mão bem devagar e vou esfumar. Volto com o pincel mais gordinho e esfuma de novo. Vou aplicar uma outra sombra pra dar mais uma iluminada, que é essa sombra aqui da paleta da Caterine Hill também. Ela é uma sombra mais rosinha, cintilante. E vou pôr ela aqui, ó. Agora eu vou usar um fixador em líquido, esse daqui da Macry. Vou depositar assim mesmo, ó, aqui, assim, ó, dando duas esburrifadas. Vou pegar um outro pincelzinho, pegar aqui. Ó, pra não fazer essa lambriqueira, você pode aplicar até direto no pincel, tá, gente? Aí se você não tiver esse fixador líquido, você usa um outro fixador de glitter mesmo. E vou depositar dando umas batidinhas, ó, aqui nesse prateado e um pouquinho em cima do azul. Com um pigmento da MAC, esse daqui, ele é o Reflect Spirer, que ele é um brilhozinho bem suave, bem sutil. Eu vou dando batidinhas e colocando em cima de onde eu apliquei esse fixador. Que foi dando, assim, mais ênfase, na verdade, no prata, um pouquinho só pra cima do azul, e aí eu termino de fazer assim com o dedo pra suavizar. Ó, você vai ver que já vai dar o brilho na maquiagem. Espero que esteja dando pra ver bem certinho aí, gente, porque esse brilho, ele é simplesmente incrível. Agora o ideal é você usar um delineador, fazer um delineado, bem legal, assim, um delineador da sua preferência. Eu prefiro esse daqui da MAC, na verdade eu prefiro os delineadores em gel, mas se você não gosta, você pode usar um delineador líquido mesmo, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um delineado médio, vou tirar os brilhinhos que caíram, e eu vou fazer um delineador médio agora, um delineado médio. Menina, se vocês acharem que tem necessidade de voltar e reaplicar mais o glitter, depois você volta e reaplica, tá? Eu ainda vou reaplicar no final, um pouquinho mais de glitter, mas fica a critério seu, o que você preferir. Então agora eu fiz o delineado, e eu vou então pra parte de baixo. Então eu vou tirar aqui, quando tira, vocês percebem que fica bem certinho essa marcação. Pra parte de baixo, nós vamos usar o preto e o azul que nós usamos em cima, da mesma paleta. Então eu vou pegar agora um pincel bem pequenininho, assim, vou de novo tirar o excesso, e vou começar a marcar o meu olho aqui na parte de baixo, ó. Não traz ele até o final, tá? Traz mais ou menos só até aqui, e aí eu vou encontrar com esse outro aqui, vou linkar esses dois. Assim, tá? Agora o que eu faço? Pra não ficar com essa marcação tão, tão certinha, eu pego o mesmo pincel que nós usamos no começo, que era um pincel mais limpo, e dou uma esfumadinha. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar o prata e aplicar, e encontrar com esse preto aqui. Peguei esse pincelzinho aqui, que ele é o E30, tá? Pontudinho, e vou aplicar assim. Então o que eu fiz? Eu linkei junto com esse preto aqui, e agora eu vou aplicar um pouquinho do glitter aqui também, aplicando o fixador antes. Aí eu volto com o pincel bem pequenininho, e dou uma esfumadinha, trazendo um pouquinho pra dentro, pra não ficar nada dividido. Bom, agora nós temos que aplicar lápis, né meninas? Então o lápis que eu vou usar é o Carbon Black, da Essence de Pose. Eu tenho usado ele bastante, tenho gostado bastante dele. Bom, e é isso. Agora eu vou colocar cílios, vou passar rímel, e já volto com vocês. Bom, meus amores, é isso então. Espero muito que vocês tenham gostado desse resultado final, dessa maquiagem super expressiva, essa maquiagem tudo pra ano novo. Eu não fiquei colocando, passando pra vocês o passo a passo, porque eu acho que ia ficar um pouco longo demais o vídeo, mais longo ainda. E aí então eu vou falar pra vocês, inclusive esse batom tudo, né, que eu tô usando, e não mostrei pra vocês ainda. Então o que eu usei no rosto? Eu usei pra fazer contorno, esse duozinho da Elf, eu não vou mostrar pra vocês, porque ele tá todo quebrado, eu preciso até consertar ele. A cor dele é Antigua, tá? Eu vou deixar tudo pra vocês no blog, mas eu vou falar rapidinho. Usei o Soft Gently da MAC, que é o iluminador. Usei um blush da Mil Folhas, a cor número 1, Azaleia, tá? Que é um rosinha, um coralzinho, rosinha, na verdade, coral não tem nada, gente, ele é rosa mesmo. Aí eu usei o rímel, eu usei o Rocket Volume Express da Maybelline. Usei corretivo, eu usei dois corretivos, eu usei tanto a paleta da Criolã, quanto o Mineralize da MAC, na ANC 15. E usei a paletinha de corretivos da Criolã, que é essa paletinha aqui, tá? Os cílios, eu usei o Diva 3 da Fier Fierty Keys. E o batom, eu usei dois batons. O Summer Breeze, que ficou o batom, assim, com mais presença, mais presente, tá? Que foi esse aqui. E pra dar um toquezinho ainda mais frio, eu usei o Pali Pink, que também é da NYX. Os dois são da NYX, tá bom? Então, assim, esse foi o batom top que eu usei. Usei um lápis pra contornar o lábio, o lápis que eu usei é da Colos. a cor dele, rosa antique, tá? Que eu acho que é tipo rosa antigo. Não, foi esse que eu usei. E os produtos que eu usei no rosto, na pele, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, que eu falei, eu vou deixar no blog pra vocês, tá? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse resultado. Espero que vocês possam usar, recriar da melhor forma possível. Lembrando sempre que você não precisa ter tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês, que vocês podem... Roscou aqui no meu bico. Que vocês podem fazer tudo com o que vocês têm em casa. Pede pra prima, pede pra mãe, enfim, faça com aquilo que você tem em casa. E é isso. Se você não tem o azul, faça só com o prato e preto, tá? Também. Então não tem problema. E eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado mesmo, de coração. Que vocês tenham um ano novo maravilhoso. Que vocês tenham um 2015 maravilhoso. E mais uma vez, obrigada por estarem aqui comigo, no meu canal, que o meu canal está crescendo graças a vocês. Muito, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!